Possibilidades no trânsito Estamos com faixinhas pintadas fresquinhas Eita povo pilha da mãe Vai entrar ou vai cagar filha da puta É foda Alfa Victor India Sexto Primo Primo Sétimo É muita pressa pro metro quadrado Olha lá as auroras Ui aurora Eu não faria isso não Como estou dirigindo Como estou dirigindo 08707 3155 Informe a placa Estou honrado em que está ruim hoje Estão longe Voltamos para a frequência Carrapelando uma frequência Fodeu Até o décimo episódio Falou Fui Tchau 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 Tchau